F-250 Essa é a preta cruel Tem que ter disposição Pra ter atenta com Misael Misael, 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 Misael F-250 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 R-do-racha, re-gem domina O Misael, Misael, Misael Misael, 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 Misael E no bolso é só malote, se tentar o azar é certo, porque a firma aqui tá forte Israel manda o papo, e as novinhas se animam, a firma só vende peso, só de um quilo pra cima Ninguém bota de ré, nem gosta do carro do lado, F-250, é o terror do Z calcado O som que apavora Aqui som é a equipe, aqui ninguém tenta a sorte, nós que manda na parada, em São Domingos do Norte Comédia pela saco, você que se acha o tal, vacilou com o Misael, aqui os velhos passam mal Porque ele é patrão, e tu tem que respeitar, F-250, é o comando do lugar Junto com o D.D. Renan, MC Bocão na voz, é o mano Misael, e aqui quem manda é nós É o meu mano Misael, e aqui quem manda é nós É o meu mano Misael É o meu mano Misael, e aqui quem manda é nós Misael que patrocina, porque ele é o patrão, e no bolso é só malote Se tentar o azar é certo, porque a firma aqui tá forte Israel manda o papo, e as novinhas se animam, a firma só vende peso, só de um quilo pra cima Ninguém bota de ré, nem costa o carro do lado F-250, é o terror do Z calcado O som que apavora Aqui som é a equipe, aqui ninguém tenta a sorte Nós que manda na parada, e são domingos do norte Comédia pela saco, você que se acha o tal Facilou com o Misael, aqui os velhos façam mal Porque ele é patrão, e tu tem que respeitar F-250, é o comando do lugar Junto com o DG Renan, e MC Bocão na voz É o mano Misael, e aqui quem manda é nós É o mano Misael, e aqui quem manda é nós É o mano Misael, e aqui quem manda é nós Eu mando o Israel, e aqui quem manda é nós Israel tá solteirão e as novinhas não há venda Te amarrar no paredão, defido 10 e 50 Israel tá de patrão e as novinhas não há venda Te amarrar no paredão, defido 10 e 50 Te amarrar no paredão, defido 10 e 50 Te amarrar no paredão, defido 10 e 50